Nossa, assim você me mata Ai,ai, se eu te pego Ferriss, Ferriss, assim você me mata Ai,ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Um sábado na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, treba Um sábado na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, 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 delícia Se inscreva. 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 Let me tell you of the days of high adventure. Se inscreva. 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 Se inscreva.